Olá, bom dia, boa tarde, não sei, não almocei ainda Como vocês estão, amorinhas? Nós estamos indo num lugar que eu gosto muito Na verdade é um dos meus lugares preferidos, né? Porque todo gordinho gosta do quê? Ai, calma aí, amor Gosta de comer Então eu vou num lugar, aí vocês vão me falar se vocês gostam também Gente, é o BK, o Burger King Gente, eu não vou mostrar ele Ele falou que é só o colaborador do canal Então ele não quer aparecer Então ele só vai ficar aqui me ajudando a gravar os vídeos Um dia eu convenço ele a gravar um vídeo com a gente Mas estamos indo lá no BK E lá a gente vai mostrar pra vocês os lanches que a gente mais gosta Eu sempre que posso, tô lá Então eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho, tô indo, daqui a pouquinho a gente chega lá Tchananana, ó, ui Estamos chegando aqui, vamos ver se a gente vai poder entrar, né? Aí aqui é, aqui na minha cidade, na Afonso Pena A gente vai lá ver se a gente vai conseguir comer Quarentena Acho que a gente não vai poder comer aqui Até melhor A gente vai ter que pegar e levar pra casa Ó, tem uma promoção aqui Combo, é dois combo Dois sanduíches, duas batatas E dois e-free A gente vai ver quais os sanduíches que a gente pode pegar lá dentro Por conta da quarentena tá tudo fechado Tudo, na verdade, não pode comer aqui A gente vai escolher e vai levar e vai mostrar pra vocês Qual que a gente escolheu Ó, o meu Guaraná preferido é o Guaraná Antártica E o do Alessandro é a Pepsi Qual o amor? A Pepsi Twist Mas não tem, nunca tem, gente A dele, que ele mais gosta Moras, nós já pegamos o lanche lá dentro E viemos comer aqui no carro Porque não pode comer lá dentro Aí nós pegamos um combo só Do que eu mostrei pra vocês no banner aqui O seu combo vem o que, amor? É, vem um sanduíche Dois sanduíches Dois sanduíches Uma batata E um refri Aí como vem duas batatas e dois refrigerantes Era muita coisa Então ele pegou o combo Que já vem a batata e o refrigerante E dois refrigerantes Um pra mim e um pra ele Aí eu escolhi um rodeio Que eu gosto muito Qual foi o outro que eu peguei? Você pegou o cheddar? Um de cheddar Aí eu vou mostrar pra vocês agora Ó, o Alessandro já tá comendo o dele E esse aqui é o meu Refri, batatinha, cheddar duplo e o rodeio Que o rodeio é o meu sanduíche preferido aqui do Burger King Mas é isso A gente veio mostrar pra vocês aqui um lugar que a gente gosta muito de vir comer Que é o BK Esse aqui é o meu, ó Vou mostrar pra vocês Shedder duplo É muito gostoso E esse é o outro que eu escolhi Na verdade eu escolhi o rodeio Que é o meu preferido Mas eu acho que eles erraram lá dentro E veio um que é com bacon E o do Alessandro, ele pediu um bacon e um cheddar duplo Não veio cheddar duplo, veio bacon também Então ele tá comendo dois de bacon Eu comi um cheddar duplo e esse aqui de bacon Mas tá bom, é gostoso Tá valendo Mostrar pra vocês o que a gente gastou aqui no BK Nós gastamos R$43,00 com o combo do Alessandro E com os meus dois sanduíches separados Eu não optei pelo combo Ela colocou o Valesca aqui, ó Mas é Vanessa Então R$43,00 por tudo isso que a gente comeu E vocês, qual que é o fast food aí que vocês mais gostam O que vocês gostam mais de comer aí Falem pra gente aqui nos comentários E se você não é inscrito no canal, se inscreva Porque você não paga nada pra isso Você ajuda a gente a crescer Curte e se tiver alguma dúvida, deixa sua perguntinha lá A gente vai comer aqui Vamos comer aqui dentro do carro Aí a gente tá aí passando álcool em gel Tá se protegendo Daqui a pouquinho a gente vai pra casa Aqui tá bem tranquilo Vocês viram, não tinha ninguém dentro do BK Era só a gente mesmo Quando a gente tava chegando A família tava saindo Mas é isso, né gente É que se cuidar Tomar os cuidados E espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau